Bebezinha do papai. Ah, dá sorriso sem vergonha. Dá um sorrisinho, dá. Dá um sorrisinho. De vez em quando, alguns seguidores mandam pra gente aqui alguns presentinhos e a gente recebeu aqui até uma cartinha da Cristiana. Ela mandou aqui máscaras, que acho que é ela mesmo que confecciona. E eu acho que foi inspirada nos vídeos do Lucas, que ele fica com a máscara só aqui no pescoço, né? Como babador caindo. Meu irmão, bota a máscara, parceiro. Meu irmão, bota a máscara, parceiro. Bota a máscara, não, parceiro. Bota a máscara, irmão. Use a máscara direito, animal. E aí ela mandou essas aqui, que é aquelas em 3D, ó. Agora nunca mais o Lucas vai ficar com a máscara caindo da cara, que essa aqui para... Mas o que que ela mandou pra você? Uma bonequinha pra Lavinia. Mostra bem a bonequinha. Olha, feita de crochê, né? Eu acho que ela também é ela que faz, né? Porque é artesanal, uma fraldinha e pantufas para a Bia. Na verdade vieram duas, tá? A Rosa eu já usei. E eu achei que essa aqui era pro Lucas, mas o pezinho dele não é tão delicado assim. Ela tinha que ter mandado um 44. É, amor. Só eu que ganho presente. Obrigado. E a Lavinia também agradece, né? Olha, é pra agradecer, amor. Oh, calma. Isso. Ela quer o brinquedo dela. Olha esse brinquedinho, olha esse brinquedinho. Olha aqui, olha você. Gostou? Gostou? É. Olha. Vamos dar uma voltinha agora? É. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai sair com as nossas máscaras. A gente vai sair pra poder comprar coisas para o motorhome, porque tá faltando algumas coisinhas, então vamos gastar dinheiro na rua. Então, simbora pras comprinhas. Vamos lá. E a Lavinia, amor? Você vai lá pra trás? Ah, não tem que levar a Lavinia? Claro. Você quer ir também, é? Você quer ir também? Você quer ir também, é? É claro, papai bonitão. Acabou que a gente bateu o pé em algumas lojas pro Curitiba e não comprou nada, como sempre. A gente, de vez em quando, faz isso, mas é porque a gente quer comprar pela internet, porque às vezes o preço é mais em conta, mas a gente fica na dúvida. Ai, será que aquele tamanho é legal? Será que é... Porque na internet você tá vendo a foto ali, mas você não tá pegando no produto. Aí a gente vai pescoçar nas lojas, né, amor? A gente pescoça nas lojas e depois volta pra internet pra comprar. E foi o que a gente fez. Por quê? A gente saiu pra comprar uma pia. Novamente uma pia. Não sei se vocês lembram, a gente comprou uma pia gigante pro nosso motorhome, porque lá no início do projeto a gente ia ter uma bancada gigante. Eu queria, eu e o Lucas queríamos uma pia gigante, porque a gente gosta de pia grande pra encher de louça e largar ela suja, né, Lucas? Não. Inclusive ela tá aqui, a gente colocou ela à venda, que é essa daqui, ó. Essa pia que é do tamanho de uma banheira, a gente brincava que ia lavar, dar banho na Lavinia aqui. E a gente comprou essa daqui pela internet que chegou. Então a gente foi pescoçar nas lojas, mas acabamos comprando pela internet uma menor. Fazendo uma comparação aqui de tamanho pra vocês verem, olha só a diferença. Essa pia de baixo tinha 60cm. A gente viu pela internet e viu que era grande, mas a gente falou assim, ah, eu quero assim mesmo. Lucas vai ser legal porque tem uma parte aqui pra colocar os pratas, louça e secar. Mas quando o Lucas mudou o projeto, diminuiu lá o tamanho da minha bancada e colocou tudo em cama, que ele vai passar o dia inteiro a dormir, né Lucas? Não. E aí a gente não conseguiu mais ter essa pia gigante, porque senão eu ia ficar totalmente sem bancada pra nada, ia ficar até um pouco estranho, ia ficar só pia e fogão ali naquela área. Inclusive vou colocar à venda, se você tiver interesse numa pia e for da região de Curitiba, fácil de pegar, está lá no Instagram a informação. É isso aí pessoal, essa linda cuba, tira essa, essa aqui é a nossa. Ah, essa aqui é a nossa. Essa linda cuba com cestinho, com tudo que tem direito, está à venda. Se quiser comprar é só entrar em contato com a gente via Instagram. E além da cuba eu vou mostrar pra vocês aqui o chuveiro que também chegou pra gente, que é um chuveiro que a gente vai colocar lá no nosso banheirinho preto, que a gente comprou na China, esse daqui a gente não comprou no Brasil. Também custou acho que na faixa de 200 e pouquinho, ele vem aqui com a válvula monocomando, tudo, já veio tudo junto e teve seguidor que quando eu mostrei alguns itens que a gente tinha comprado lá na China, perguntou como que fazia pra comprar lá, que tinha muita dúvida. A gente também é novo nessa área, a gente nunca tinha comprado nada no AliExpress e pra comprar a gente basicamente faz o mesmo filtro que a gente faz para comprar no mercado livre, na internet aqui no Brasil. Você tem que avaliar o vendedor, as avaliações de outras pessoas que compraram. E ver se o vendedor é confiável, né? Isso, basicamente você tem que avaliar o vendedor, ver se ele é confiável. E se você ainda ficar com dúvida como esse não é um vídeo especial pra falar disso, você faz como eu. Fui lá e pesquisei na internet como fazer compras no AliExpress na China e aí assisti vários vídeos e aprendi como que eu poderia estar fazendo de forma com que o meu produto chegasse aqui ou eu não levasse um... Uma rasteira, né? Uma rasteira. E aos pouquinhos vem chegando aqui as coisas que a gente precisa pra construção do motorhome. A gente tem que confessar que, infelizmente, devido a nossa falta de planejamento, algumas coisas a gente tá tendo que comprar agora no Brasil, porque comprar da China muitas vezes é demorado. Mas fazer o quê, né? Tem gente aqui que não se planeja. Ah, é sim, né? Não existe nada pior pra uma pessoa mão de vaca do que ter que pagar um produto mais caro sabendo que tem outro mais barato. É, biazinha. Mas faz parte. O importante é esse motorhome ficar pronto dentro do prazo, que eu já tô ficando angustiado dentro de casa. E hoje eu estou aqui na Rodoservice, uma das concessionárias autorizadas da Volare, porque tá tendo um evento aqui bem legal. Essa aqui é a Vanessa, que trabalha aqui. Que evento é esse que tá ocorrendo aqui, Vanessa? É o fecha-mesa do cliente, comemorando o dia 15 de setembro, que foi o dia do cliente. Nós estamos fazendo o fecha-mesa do cliente. Olha só, quem quiser vir aqui, ó, tem salgadinho, tem uns brindes ali do lado. Depois eu quero ver esses brindes, hein, Vanessa? Opa! Vamos mandar um brindezinho pra você, um brindezinho pra Bia, vamos mandar sim. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui nessa visita é esse lindo Volare aqui atrás, tá vendo? Pintado de azul. Esse aqui é, na verdade, uma oficina móvel. Eu vou deixar a Vanessa apresentar pra vocês, conhecerem como é que funciona esse carrinho aí. Esse é o nosso Anjo Azul. O nome dele é o Anjo Azul mesmo, tá? É uma oficina móvel, Lucas. A gente vai até o cliente, com todo o equipamento, maquinário. Vou te mostrar depois ali, tem maquinário dentro do Anjo Azul. E com peças genuínas pra atender o cliente no local dele. Quer vir ali pra você ver o maquinário? Quero, quero. Você tá querendo dizer então que isso aí é uma oficina ambulante? Isso, uma oficina ambulante. Olha isso aqui, galera. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui então é uma oficina de volare dentro de um volare. Exatamente, é uma oficina de volare dentro de um volare. Aqui a gente vai até o cliente com o maquinário, tá? Temos aqui prensa, temos rebitadeira de lona, temos compressor de ar, gerador de energia, todos os requisitos necessários pra atender o cliente em loco. Vocês utilizam ele pra fazer também resgate? Às vezes, por exemplo, o carro quebrou no meio do caminho e vai ficar muito puxado fazer um reboque, trazendo até aqui. Essa é a função do anjo azul então, é ir lá e só fazer o socorro. Exatamente. Porque hoje o cliente, se ele para no meio do caminho, ou eu chamo um guincho pra trazê-lo até a concessionária, ou eu vou até ele e resolvo o problema dele. Então a gente tá trabalhando bem fortemente nisso, de ir até o cliente e resolver o problema dele. Trazer pra concessionária, se for num serviço muito complexo. Bacana, então olha só, tem compressor de ar aqui embaixo, tem gerador de energia, oficininha completa. E por que eu fiz questão de mostrar esse volare azul aqui atrás pra vocês? Porque a Vanessa tem uma grande novidade. Que novidade é essa, Vanessa? Sim, Lucas, a novidade é a pintura do seu motorhome. Ele tá fora fazendo a parte de montagem e a gente tá aguardando ele voltar pra pintura. Não sei se ficou claro, pessoal, mas além de todo aquele trabalho mecânico que foi feito inicialmente, quando o carro chegou aqui, eles simplesmente mexeram em tudo, deixou o carro filé. Além de tudo isso, vai ter também a pintura do nosso motorhome, vai sair daqui, da RodoService junto com a Volare. Exatamente, vai sair daqui com garantia de qualidade da RodoService e da Volare. E tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos com o resultado. Olha a cara de feliz. O que vocês estão sentindo agora? Felicidade. A gente tá pensando em pintar o nosso motorhome, o Chicão, de azul também. Olha que bonito que ficou esse aqui, essa pintura. Aí queria pedir a opinião de vocês. Que cor que a gente deve pintar o nosso motorhome? Azul? Branco? Laranjado? Quero que vocês comentem aí embaixo nos comentários e dê a opinião de vocês. Amor! Acabei de chegar da Volare e eles mandaram pra gente alguns presentinhos, olha só. Temos aqui uma máscara com símbolo da Volare, toma pra você. Temos aqui uma canequinha de café com símbolo da Volare, mas essa é minha, que você sabe que eu gosto de tomar um cafezinho. E uma caneta pra quando a Lavina começar a aprender a escrever. E eles também mandaram uns salgadinhos pra você. Mas só tem dois salgadinhos aqui. É. Eu duvido que eles mandaram esse pote. Deve ter a mãe só com dois. Na verdade, eles mandaram um pouquinho a mais, mas eu tava com um pouquinho de fome no caminho. Você foi lá e comeu a vantagem, eu comeu o meu sagrado, nossa senhora. Mas o grande... O grande presente que eles estão mandando pra gente é que eles decidiram pintar o nosso ônibus. Eu já sabia. É verdade. A gente, de certa forma, já tava sabendo que eles estavam pensando em fazer a pintura do nosso ônibus, mas ainda não tava decidido, aquela coisa toda. Mas agora, bateram o martelo. Assim que o nosso motorhome tiver construído e a gente fizer alguns pequenos testes drives aí na estrada, a gente volta pra Volare novamente pra dar aquela tapa. Aquele tapa bonito de pintura. E eu vou te falar. Não é qualquer birosca fundo de quintal e não. É a concessionária autorizada da Volare que vai pintar o ônibus Chicão. Ui, vamos te falar de que cor, branco? Aí que tá, aí que tá. Quer dizer, é branco, né? Apesar da pintura do nosso ônibus não estar tão ruim, uma pintura nova vai ser uma teteia, né? Vai eliminar aqueles pontinhos de risco, os amassados. A ideia é a seguinte, o pessoal da Volare falou com a gente desde o primeiro dia que a gente chegou lá e tá cumprindo. Eles querem entregar pra gente um ônibus novinho em folha. Então, além de toda a parte mecânica que já foi trabalhada, o Chicão agora também vai ganhar um dia de princesa. Princesa? Ela tem um dia de princesa pra mim também? Não. E a gente queria pedir a opinião de vocês aí. Que cor que vocês acham que a gente devia pintar ele? Apesar de que na minha cabeça eu já tenho a cor que eu gosto. Ah, então por que você tá perguntando? Então é melhor não perguntar. Você sabe que a voz do povo é a voz de Deus. Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual a cor que vocês acham que deve ser pintado o Chicão. Branco não, que já é, tem que ser uma cor diferente. Mas eu gosto de branco. Tô nem aí! Pensem bem, porque essa vai ser a futura casinha da Lala. Então escolham bem a cor, tá? A Lala hoje tá toda... toda amanhosa, porque ela tomou vacina, tadinha. Vai! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto